Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui novamente para trazer essa peça para vocês. Ainda dá tempo de você fazer agora no carnaval, depois dá para você usar ela na praia. Ela é muito, muito fácil de fazer e eu espero muito que vocês gostem. Olha que bacana que ela fica. Fica uma peça muito delicada e bonita, tá? Sem esquecer que nós estamos aqui no canal da Silvinha Borges, do Clube Arte. Não podemos esquecer nunca, porque ela nos deixou um legado muito importante para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho lindo. Vamos lá? Pessoal, tudo bem? Para fazer esse cropped para carnaval, e você também pode usar ele depois, no verão, na praia, tá? Eu tô usando o fio Têxtil Piratininga, é o fio Ayla. Esse fio aqui, gente, ele é 100% poliéster, ele vem com 130 metros, 100 gramas, o tex dele é 779. E esta cor é o Ayla Dourado, brilho Ayla Dourado. Eu vou usar dois novelos, vou usar fita métrica, vou usar um isqueiro, vou usar agulha número 3,5, vou usar tesoura e vou usar agulha de acabamentos tapestre. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Eu vou iniciar fazendo o anel mágico. Você segura assim, dá uma voltinha, vai pegar o fio que está lá atrás e puxa. Fiquei com este anel aqui, este círculo. Aqui dentro, nós vamos trabalhar uma, duas, três, quatro correntinhas, laça. Vou trabalhar quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha e mais quatro pontos altos. Eu vou repetir este processo quatro vezes. Eu já tenho um, vou fazer mais um, dois, mais um, três e chegar aqui com quatro pontos altos. Três pontos altos no final. Ficando assim. Aqui eu tenho quatro pontos altos, uma correntinha. Quatro pontos altos, uma correntinha. Quatro pontos altos, uma correntinha. Aqui eu tenho três pontos altos. Como eu fiz o primeiro ponto aqui, que são as três correntinhas. Então, ele me faz a vez de um ponto alto, tá? Então, aqui eu venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Ficando assim, um quadradinho. Nós vamos entrar... No primeiro ponto, aqui naquela correntinha e fazer aqui um ponto baixíssimo. Eu vou fechar um pouco o anel mágico. Eu vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto. Ficando aqui com dois pontos altos, eu vou fazer uma correntinha e mais dois pontos altos... Dentro do mesmo espaço, onde eu trabalhei aquela correntinha. Agora, em cada ponto, nós vamos trabalhar um ponto alto. Eu inicio aqui, olha, gente. Neste ponto alto aqui. Não aqui, olha. No pezinho. Você inicia aqui. Aqui, ó. Aqui, eu vou trabalhar um ponto alto, dois, três. Ficando com três, aqui dentro, aonde tem aquela correntinha, nós vamos fazer dois pontos altos... Uma correntinha, dois pontos altos no mesmo ponto da base. E aqui, eu vou trabalhar novamente os três pontos altos e fazer dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Vou repetir a mesma coisa, três pontos altos aqui, e vou repetir o mesmo processo aqui. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. E aqui, eu vou trabalhar... Os... Os três pontos... Os dois pontos altos aqui. Dois, porque um eu já tenho aqui. Chegando aqui no final da carreira, eu já trabalhei os quatro pontos altos. Nas laterais aqui, nessa carreira, nós vamos ficar com três pontos em cada lateral aqui. Sem contar o bloquinho... Sem contar esse bloquinho aqui, nós vamos ficar com três pontos aqui na lateral. Tá? Olha, sem contar esse bloquinho de quatro aqui, dentro do mesmo espaço. Correntinha de baixo para cima, com ponto baixíssimo. Eu vou caminhar no próximo ponto com ponto baixíssimo. No próximo, aqui dentro do meio, onde eu tenho aquela correntinha, eu vou trabalhar ponto baixíssimo. E vou fazer aqui as três correntinhas, o ponto alto, que eu tenho dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Um e dois. Agora, se aqui eu tenho um, dois, três, aqui, olha, três pontos altos. Olha, agora nós vamos aumentar. Então, nós vamos pular essa parte aqui, gente. Esse aqui, você não vai trabalhar aqui, você vai trabalhar aqui, tá? Olha aqui. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, vai fazer esse último aqui, seis. Aqui dentro, mais dois pontos altos, um, dois. Uma correntinha, dois pontos altos. Um, dois. Aqui na lateral, desculpa. Aqui na lateral, você vai fazer mais seis pontos altos, e aqui dentro, duas correntinhas. Nós vamos fazer esse processo até o final da carreira. E, gente, dessa forma, nós vamos trabalhar todas as carreiras, tá? Até chegar lá no finalzinho do nosso square. Eu vou mostrar aqui o passo adiantado. Olha, ele fica assim. Eu chego aqui no final da carreira, esse daqui. Eu tenho sete carreiras, olha. Uma, conta assim, ó. Nos espacinhos das carreiras, nesses intervalinhos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Corto o fio e reserva, tá? Eu vou trabalhar quatro square, exatamente igual a este. Contando com esse, são quatro, tá? Cheguei na última carreira. Carreira de número sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou terminar essa carreira assim. Aqui, falta um ponto. Um ponto alto. Entro na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Eu caminho no próximo ponto e vou até o meio do leque. Faço um ponto baixíssimo, três correntinhas. E vou repetir o mesmo processo. Dois pontos altos, uma correntinha. E dois pontos altos. Venho no próximo e faço um ponto alto em cada ponto alto. Até completar a volta do nosso square inteiro. Aqui, gente, nós vamos ficar... Olha. São três pontos a mais que eu vou contar, tá? Nós vamos ficar aqui com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Dezessete pontos altos na última carreira, tá? E eu vou fazer aqui agora os dezessete pontos altos. E depois eu termino aqui com dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos aqui no final. Vou completar a carreira toda assim. Cheguei no final da carreira. Eu encerro aqui... Na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Gente, eu não vou cortar... Eu vou fazer mais uma correntinha. Mas eu não vou cortar o meu fio. Porque eu vou usar esse fio para costurar. Eu já completei... Eu já completei todas as quatro. Os quatro... Eu já fiz um, dois, três e quatro. Tá? Agora, nós vamos unir assim. E costurar daqui até aqui. Aí, eu vou costurar daqui até aqui. E vou costurar daqui até aqui, tá? Uma costura simples, sem segredo. Vou colocar aqui o meu... A minha agulha... Pra gente costurar. Este fiozinho... Eu indico a queimar essa pontinha, tá? Pra ele não... Porque senão ele desfia aqui. Então, queima a pontinha. Olha, ele desfia. Se você puxar aqui, ó... Ó, ele desfia. Então, o que que você faz? Pega um isqueiro... E esquenta... Aqui a pontinha, tá? Queima. Aqui eu já queimei aqui a pontinha. Olha a diferença que fica, ó. Agora, não tem mais perigo. Tá? Coloquei a agulha. Agora, é só costurar as duas partes. 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 Um de cada lado. E dois square e dois, tá? Agora, nós vamos costurar essa parte aqui. Só esse cantinho aqui. Só esse lugarzinho aqui eu vou costurar, tá? A mesma coisa. Agora, já costurei aqui, já fiz a costura aqui, ó. Nós vamos fazer duas alças, tá? Uma alça aqui e uma alça aqui. Ela fica desse jeito, gente, olha. Os dois quadradinhos de um lado e os dois quadradinhos do outro. E aí, você costura elas aqui, tá? Fica desse jeito, ó. Agora, nós vamos trabalhar aqui as alças. Recoloquei o fio aqui, na parte de cima, na parte da frente. Subi quatro correntinhas e fiz mais três pontos altos duplos. Virei e fui fazendo assim, ó. Quatro correntinhas, mais três pontos altos duplos. Ficando com quatro pontos altos aqui, ó. Altos duplos, tá? Assim, ó. Vou recolocar novamente o fio aqui, nessa parte, e fazer o mesmo trabalho. Coloca aqui no meio. Puxa assim. Aqui eu vou trabalhar uma, duas, três, quatro. Laça e laça, e faz mais três pontos altos duplos. Escondendo esse fiozinho. Queima todas as pontinhas dele, tá? Três pontos altos duplos. Vira. Vai trabalhar quatro correntinhas. E vai repetir, fazendo quatro, contando com as quatro correntinhas, fazendo quatro pontos altos duplos. Eu vou fazer esse trabalho até eu ficar com a alça no tamanho desejado. A minha aqui, eu vou tirar a medida pra vocês verem. Eu vou ver quantos centímetros deu aqui. Deu 49, 50 centímetros. Ficando assim, gente. Olha que legal. Aqui, depois, você vai amarrar lá atrás, tá? Nas costas. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar uma fita métrica, pegar o fio e colocar assim. Medir um metro de fita. Um metro de fio, tá? Até aqui, você corta. Olha. Um metro aqui. Agora, você vai fazer várias franjas. Nós vamos fazer as franjas assim. Você vai pegar o isqueiro e vai dar uma queimadinha na ponta. Eu vou pegar o meu lá e já venho aqui mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Nós vamos cortar várias vezes um metro de fio. E vamos colocar aqui. E vamos colocando toda essa parte de baixo aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó. Nós vamos colocar franja aqui e aqui. Então, nós vamos cortar muitos desses fiozinhos aqui, tá bom? Eu vou lá pegar o meu isqueiro e já volto. Olha, gente. Eu faço assim. Pronto. Ó. Pronto. Assim não tem mais perigo, tá? Ó. Dessa forma. Aí, eu faço com todos. Eu vou pegar a agulha de crochê. Vou pegar assim, olha. Dois fiozinhos. Eu vejo o comprimento deles. Dobro na metade. Eu vou virar aqui, ó. Vou pegar esses fiozinhos aqui. E venho aqui no meio. Nesse caso, eu vou pôr aqui no meio já. Olha. Coloca assim numa bancada que fica mais fácil. Vem no meio. Pega com a agulha de crochê aqui. Puxa os fiozinhos. Solta. Abre. E passa assim. Olha. Pronto. Só isso. E dessa forma, eu vou fazer em todos. Tá? Vou vir fazendo aqui. Pode pular um dedinho e põe outro. Pula um dedinho e põe outro. Pula um. Pula umas... Uma, duas. Pula três pontinhos e põe outro. Põe lá três pontinhos e põe outro. Tá? E assim nós vamos colocar a franja dos dois lados. Pula um dedinho e põe o 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 dedinho. Aqui já terminei de colocar as franjas. Fica muito bacana. Até aqui eu coloquei, tá? Eu aproveitei o novelo que tinha aí, eu coloquei o novelo todo. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, mesmo trabalho que a gente fez aqui, nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer aqui pra poder amarrar lá atrás. Talvez lá atrás você possa fazer menor, tá? Faz mais curtinho. Eu vou recolocar o fio aqui e fazer a mesma coisa. Quatro correntinhas, mais três pontos altos. Uma, duas, três, quatro. Vou virar o trabalho e fazer mais quatro pontos altos, formando o cordão. Quatro. As quatro correntinhas. E mais três pontos altos. Eu fiz essa peça com esse fio. Eu espero que vocês gostem. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.